Olá, meus cheirosos, olá, minhas cheirosas, meus perfumados, minhas perfumadas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, para mais um Sábado Perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes e, às vezes, alguns produtos que eu mais utilizei durante a semana, como vocês todos sabem, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos para lá para o vídeo. Vamos lá. Eu, essa semana, usei pouquinha coisa. De fato, usei pouca coisa. Não estava querendo usar tanto perfume esses dias. Então, assim, usei bem pouquinho mesmo. Comparado com o que eu uso, geralmente, é pouco perfume. Vou começar mostrando o meu favoritinho do momento para usar na academia. O Miss You da Lancome. Esse perfuminho aqui. Gente, que delicinha. Se você gosta do Flower by Kenzo, da Kenzo, você vai amar ele. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Eu, particularmente, eu não gostava do Flower by Kenzo. Eu odiava esse perfume. Eu achava muito o cheiro de vó, de velho. Cheiro sabonete, sabonetada, talcado. Eu odiava. Hoje em dia, eu amo, tá? Então, esse perfume aqui, para a academia, gente, é simplesmente perfeito. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, particularmente, usei ele mais para ir para a academia. Porque ele traz essa sensação de banho, de frescor, de coisa limpa e sem ser sufocante, sabe? Muito bom. Amo demais. Da Lancome, também, eu usei o Sublime Flower. Na verdade, não foi esse que eu usei, não. Calma aí. Peguei errado. Não foi esse que eu usei, não, tá? Deixa eu fazer o certo aqui. Ó, foi esse aqui. O Lancome Sparkle Golden Chic. Que é dupe do Lanterdi da Givenchy. Só que é um dupe do Lanterdi com a pegada vintage. Pois é, gata. Para quem ama aí o Lanterdi e quer algo um pouco mais de vintage. É muito bom isso aqui, viu? Ele tem aquele mesmo cheirinho, floral doce, cremoso, da tuberosa, chicletinho e tal, do Lanterdi. Só que ele tem algo nele, alguma flor que deixa ele meio atalcadinho, meio vintage. É maravilhoso, eu amo, tá? E ele tem brilho, tem glitter. Muito bom. Aí, essa semana, eu redescobri um perfume da Tera Cosmetics, que é esse aqui, ó. Moreme, Moreme, tá? Da Tera Cosmetics. Gente, isso aqui tá me dando um estresse tão grande. É, eu fiz, é sanca de gesso que fala? Eu rebaixei o teto aqui do meu estúdio para colocar gesso no teto e tal. Gente, toda vez que chove, eu não sei o que foi que aconteceu. O que tem em cima, não sei. Toda vez que chove muito forte, isso aqui acontece. Me dá um ódio. Aí, eu tenho que toda vez limpar a parede e tal. É um caos, é um caos. Essa semana choveu bastante, bem forte. Aí, melou aqui. Tenho até que limpar essa parede, porque fica horrível. Enfim, voltando. Aí, eu usei esse perfume. Redescobri esse perfume, porque tava bem parado na minha coleção. Nem lembrava que ele existia. E é uma delícia, gente. É uma delícia. E eu percebi que ele é inspirado. Não é inspirado. Não. Ele é inspirado no Burberry Her, da Burberry. Tá? Esse moreme aqui. E eu percebi que ele lembra um pouco o Sublime Flower, da L'Occum. Que esse Sublime Flower, gente, é simplesmente perfeito. Ele é um perfume perfeito, perfeito, perfeito. É um docinho, frutado. Tem um toque floral romântico, delicado. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de conhecer esse perfume, conheça. Esse é o Sublime Flower, da L'Occum. O docinho dele é tão confortável, é tão gostosinho, que é viciante. Eu tenho pena de usar esse meu aqui pra não comprar outro. Mas, assim, eu percebi que eles são meio parecidos. Levemente, mas são. Aí eu... Hum... Muito bem. Quando esse aqui meu acabar, eu já vou usar o Moremi, da Tera Cosmetics. Ou, pra economizar esse Sublime Flower, eu vou usar esse aqui da Tera. Gente, são delicinhas, tá? Sabe aquele perfume... Agradável, delicado, gostosinho. Nada invasivo, nada doce demais, floral demais. Um perfume equilibrado pro dia a dia, pra você se sentir cheirosa, cheiroso. Existem perfumes maravilhosos. Da Ohana Camela, eu usei esta delícia. Gente, pra quem ama coco e baunilha, assim como eu, vai amar esse perfume. É o Vis Land, que é inspirado no Verge Sland Water, da Creed. Esse aqui, ó. Gente. 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 Aff, mara que delícia. Parece, sabe o quê? Parece uma cocada com limão e baunilha. Gente, é uma delícia esse perfume. É uma delícia. Ele é um perfume cítrico doce pro verão. É um perfume doce pro verão. É uma loucura. Ele me remete à praia, me remete a sol, me remete a, sei lá, verão. Porém, doce. E é um doce tranquilo. É um doce não enjoativo. É um doce super refrescante. É uma loucura esse perfume. Eu sou doido pra conhecer o original. Na verdade, eu acho que eu já comprei um decante do original. Não lembro. Acho que não. Até vou passar lá no site da Guido Decante. Porque na Guido Decante vende decantes de perfumes caríssimos. Tipo o da Creed. Lá vende e eu acho que o original dele. Vou comprar pra testar, pra comparar e conhecer o original. Porque esse aqui da Hora na Camela é muito bom. Imagina o original. Aí do nada eu super me decepciono com o original. Porque às vezes acontece, né? O original ser pior do que um contratinho. Enfim. Muito bom. Maravilhoso. Eu sou apaixonado desse perfume. Tanto que eu só gosto de usá-lo quando eu vou à praia. Quando eu vou passar o dia inteiro fora de casa. Eu quero estar cheiroso. Eu uso ele. Muito bom esse perfume. Da Eden Perfumes eu usei o Chance de Chanel. Chance Outrende. Da Eden Perfumes. Muito bom. Chique. E da Natura, pra finalizarmos. Eu usei três fragrâncias. Eu usei o Essencial Único. Masculino. Usei o Essencial Único de Vanilla. Que é maravilhoso. Espero que volte pra fazer backup dele. Ai, gente. É muito bom esse perfume. E também usei o Elixir do Humor Mais Beijo. Humor Beijo. Esse aqui, ó. Eu gosto de usar esse perfume aqui. Não só ele. Eu gosto de usar ele. Quando eu quero deixar a fragrância um pouco mais amadeirada. Porque esse bonitinho aqui. Ele veio com essa proposta, sabe? De você deixar a fragrância mais intensa. Mais amadeirada. Mais fechada. Porque isso aqui é puro sândalo. Se você quer sentir o cheiro do sândalo. Ou você vai numa feirinha, né? Onde vende produtos naturais. Que lá vende sândalo. Ou você compra esse perfume aqui, tá? E é puro cheiro do sândalo. Um sândalo bem tenso. Bem esfumaçado. Ele até sufocante assim. Mas eu gosto de usar ele na base. Por exemplo. Eu vou usar... Vamos lá. Esse perfume aqui do Lanterdi. Né? Que é doce, vintage e tal. Aí antes de passar esse aqui do Lanterdi. Eu venho com o pequenininho. Passo ele. Espero uns quatro minutinhos. Aí depois eu venho com outro perfume, sabe? Pra esse perfume ficar com a base um pouco mais amadeirada. Mais intensa e tal. É isso. Uma loucura. Mas eu gosto de fazer essas alquimias. Essas misturas doidas. Quando eu vou usar algum perfume. Tá bom? Então, gente. Cupões de desconto. Natura. Avon. Tera. Idem. Ohana Kameala. Vai estar tudo aqui no primeiro comentário fixado. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o teu like. Se inscreve aqui no canal para os próximos vídeos. E um beijo e tchau. Já imaginou conhecer ou ter todas as fragrâncias do mundo? Aquelas fragrâncias que você mais deseja conhecer. Mais deseja ter. Ou aquelas fragrâncias mais comentadas nas redes sociais. Pagando bem pouquinho. Agora você pode. Com o site da Guido Decante. Que é uma perfumaria online. Tem perfumes desde nicho. Até perfumes baratinhos. Contra tipos nacionais. Lá tem de tudo um pouco. Perfumaria de nicho. Perfumaria de designer. Perfumaria de celebridade. Tem tudo, gente. Pagando bem pouquinho. Tá? Dá uma passadinha lá no site da Guido. Que é maravilhoso. Se apaixone. E compre o seu decante. Porque você compra o decante. Daí você vai ver. Vai analisar. Se vale a pena comprar aquele perfume ou não. Além de você conhecer aquela fragrância. Tão desejada. Tão sonhada. Você ainda vai economizar. Então dá uma passadinha lá no site. Da Guido Decante. Que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E utilizarem o cupom ANANIAS. Terão 5% de desconto. Além dos outros descontos que tem lá no site. Que é só você conferir. Então dá uma passadinha lá no site da Guido. E arrasa nas compras. Tchau. Obrigado.